E com certa timidez De mim se aproximou Para ir a uma festa Você me convidou Fiquei feliz, sim Com esta prova de amor Sim, a esta festa contigo Irei Quero dançar, sim Quero dançar, meu amor Sim, a balsa dos namorados Contigo Quero dançar, sim Quero dançar, meu amor Sim, a balsa dos namorados Contigo Quero estar nos braços teus Eternamente Para o mundo então ficar Tão diferente E viver feliz assim Apaixonada Eu te amo e quero ser A tua amada Diga que tu Sim, sempre serás meu amor Sim, és todo bem que eu tenho Na vida Vou te abraçar Sim, para sentir teu calor Sim, pois sou feliz Quando estamos juntinhos Quero dançar Sim, quero dançar, meu amor Sim, a balsa dos namorados Contigo Sim, quero dançar Sim, quero dançar Sim, quero dançar Escuta que benzinho A sua canção Escrevi com a mais pura emoção O milho de amor eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura Quero olhar pra você Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olha nos seus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhou E você é tudo o que eu tenho Escuta que benzinho a sua canção Que escrevi com a mais pura emoção Um ninho de amor eu fiz só pra você No fundo do meu coração Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura quero lhe aquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olhar nos seus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei Juntos abraçados só eu e você Com muita ternura quero lhe aquecer Esquecer o mundo e sonhar Num beijo gostoso te acariciar Olhar nos seus olhos e te confessar Você é tudo aquilo que sonhei Que sonhei